Música Nossa, quanta gente! Tarde, pessoal! Música 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 Muito bem, olha o tour, cada um dança sozinho. Olha o balanço, balança a saia, mulher. Preparar para o caminho da roça, olha a fila. Dama na frente do palo. A galera tá no pino, é a prima do chapéu. A galera tá no pino, é a prima do chapéu. A galera tá no pino, é a prima do chapéu.